Ará, 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 sou ará, queto, 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 abelba de chá Ará, 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 sou ará, queto, 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 abelba de chá Quequeque leva eu, quequeque araquete sou eu Quequeque leva eu, quequeque araquete sou eu Na homenação de uma serpente negra O rei manda lhe falar O arco-íris ao se dissipar Orixá maior é a força da natureza Que representa, que do nação De um rei olofim da atual república Veni, que representa, que do nação De um rei olofim da atual república Veni, no reino de Daomé Serpente negra era um babalaô O arco-íris que vem lá do alto Cada força do superior No reino de Daomé Serpente negra era um babalaô O arco-íris que vem lá do alto Cada força do superior Ora, ora, ora Ora, ora, iê Ora, ora, ora Eis que o chão, iê Ora, ora, ora Ora, ora, iê Ora, ora, ora Eis que o chão, iê Ará, ará, ará Eu sou o ará, queto Queto, queto Adelba Nixá Ará, ará Eu sou o ará, queto Queto, queto Adelba Nixá Que, 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 leva eu Que, 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 Ará, queto Sou eu Que, 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 leva eu Que, 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 Ará, queto Sou eu O quadro negro Representa uma face da terra Hoje não existem mais guerras, a escravidão acabou Araqueto, retrato da tal mocidade Representando o passado e tudo que aqui ficou Derramando nossos prantos de felicidade Você é essa tal entidade, nomeada ao degaçador Araqueto, força divina, força maior Araqueto, força divina, força maior Pois o sangue desses negros derramado na terra Para que os senhores passassem o tipo de vida melhor Pois o sangue desses negros derramado na terra Para que os senhores passassem o tipo de vida melhor Ora, 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 ora Ara,ala eu sou Araquetu Quentu, quento, abel, abanixá Que 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 leva eu Que 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 leva eu Que 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 ara que sou eu, que 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 leva eu